E aí O Zaco e o choro A gente vai ter que ir embora A gente vai me levar E aí 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 Então eu gasto um de energia aqui, com o Shun, e um com a Lone, então ok. É nos dois testes, na contagem estava o radar causando mais dano, né? Mas aqui tá difícil, tem que saber que vai ser bem chato. Acho que vou dar duplo radar esse daqui para ter tapeia, mas vamos triplo radar. Como é que a gente aqui na Lone? Eu tenho que botar meu Lone de árvore. Então vamos atacando aqui ó. Beleza, já ganhei três buffs de Chimera. O Lone ficou possuidinho. Vamos ver se o Lone ele purifica, sai da teia quando ele... Ele já evolui agora. É, sai a teia dele. Não, a teia ficou. Beleza, ótimo. A borboleta infiltrada tá ali. O problema é que contra o Shiryu é chato, porque meio que o Shiryu... Ah, sério isso? Deixa eu ver aqui o Shun, vamos esconder o Shun já de uma vez. Já evoluiu. Cara, esse combinho é insuportável do Shiryu. Eu poderia tentar eliminar o cano dele, né? Poxa. Vamos lá. Cara, não sai o escudo não, velho. O escudo não sai do Shiryu não, o escudo é infinito. Ah, espero que não elimine ninguém. Beleza, eliminou Finalmente eliminou alguém É a dupla cana, agora vai arrebentar Então vamos aqui no Shion Vou tentar acertar esse cano Parou né Deixa eu pensar Olha como está a situação Dois invisíveis, um imortal O negócio aqui está feio para o meu lado Você é o poder É o que você quer 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 Irrigaçou, meu veneno É complicado Estou querendo usar O Hada para quebrar os escudos Não tem de nada Juro pó Nossa, esse combinho do Shiryu com Shion É um demônio É não foi dessa vez Vamos aí de novo no No moço Não foi, infelizmente Vamos ver aqui O dele tem 15.700 O meu acho que tem isso também O meu é ainda mais forte O meu é ainda mais forte O meu é ainda mais forte Ai ai viu Me prejudicou demais Esse combinho do Shion Vou começar a fazer ele Gostei Faltou um pouquinho mais de speed Se tivesse speed Se tivesse speed O cara desacelera ainda Poderia tentar atacar primeiro Mas o aluno ia finalizar a gente De qualquer jeito Aí está aí os resultados Bora para a próxima Tava difícil eliminar aquele canon O Shiryu Tava imortal com aquele Shion E olha que o cara não tinha nem cura Tinha cura do Shun Dá para usar a mesma build É bom aí A mesma build de novo O cara como o inimigo não viu né Que a gente não venceu Não, o que tava complicado ali É que eu não tinha alvo Era canon invisível Alone invisível Shion imortal Atena imortal Shiryu Pra dar contra-ataque O cara tava bom Vem ficando com o desacelerador Ah, e no banho internato né Ah, esse já flopa demais Torrado Aqui eu vou apanhar só nos contra-ataque Não, eu tô com aluno de duplo turno Mil de duplo turno E rado de duplo turno Enfrentando um Tanaka Qual é a probabilidade De eu dar pressão? Não sei Evolução 1 Evolução 1 Vamos acertar ele aqui Vamos acertar ele aqui Não, olha isso cara Não, não tem condições Não tem condições Não tem condições Não tem condições Dá pra ter feito com o cara Mas enfim Assustado eliminar a moça Poxa Deu confusão ali no Mil Vai no Shiryu com tantas opções Sim Tomando esse Shiryu aqui pra causar dano no canon. A performance não tá muito boa não. Mas tá dando pra brincar um pouquinho, mas tá bom muito não. Vamos dar um duplo canon aqui. Você tanca o Mew. Pô, cadê minhas energias, cara? Não tem energia não. Pô, quem que eu atacar aqui vou tomar dano também. Já tanquei. Beleza, ótimo. Vou gastar meu revive. No ataque do Thanatos eu faleço. Tchau, tchau. Tinha que falecer? 145.000. Agora vi vantagem. Agora vi vantagem. O problema é que ele está com zero veneno. Nossa, o meu Abafka tancou. Acho que vai dar boa. A gente vai fazer o loop do cano invisível. O Abafka até sumiu. O Hada, querendo ou não, venceu com 7% do dano causado, mas só pelo cano. Essa aqui tinha tudo para dar errado. A gente vai fazer o loop do cano invisível.